Madik Coifas, 38 anos, fabricando, vendendo e instalando coifas residenciais, João. Perfeitamente, com 5 anos de garantia. 5 anos de garantia e o Saldão de Natal para você vir para cá, vamos começar com essa aqui, que é uma das mais vendidas também, João. Coifa convencional, 5 pagamentos de R$120, custava R$750. Então, 5 de R$120 igual a R$600, 22% de desconto no Saldão de Natal. Exatamente. Madik Coifas, agora as mais vendidas e mais pedidas, inclusive pelo e-mail da Madik, certo? Exatamente. Esse modelo nós fizemos promoção semana passada, vamos continuar com a promoção. 5 parcelas de R$200. É a coifa piramidal com cantos arredondados. Exatamente. 5 parcelas de? R$200. Instalada. Qualquer cor que o cliente queira, instaladinha da Silva. Na cor que você quiser e olha, eles fazem aí para fogão de 4 ou 6 bocas. Exatamente. Tá? Custava R$1.350, essa aqui também que é a coifa arredondada, está com 35% de desconto. Exatamente. 5 parcelas de R$200. 5 de R$200. Então, essa ou a de cantos arredondados, de R$1.350 por R$1.000. 35% de desconto. Colocada. Instalada na sua casa. Agora, você quer de aço inox? Tem uma promoção também. Também temos em aço inox com uma promoção Shop Tour. Então, vamos lá. Coifa de aço inox. 5 parcelas de R$220 colocada. 5 parcelas de R$220 é a redonda, né? O pagamento redondo aí. R$1.100 no total, está com 28% de desconto essa coifa. Instalada. Rua Bahânia, 314, pertinho da estação Chabaquara do metrô. Telefone. 50-317-73. Uma dica em coifas. Venham. 9. 12. 11. 12. 13. 17. 18.